Estamos celebrando então a festa de Santo Henrique, que foi importante imperador, rei futuro da Germânia. E temos como característica principal de sua vida, essa busca pela santidade sendo imperador. Ou seja, tendo a posse e o poder, tendo a posse de inúmeras terras, de uma grande quantia de dinheiro, e o poder sobre seus súditos. Interessante é nós olharmos o que fala, ao mesmo tempo, o livro do Eclesiástico, lido na epístola. Bem-aventurado o homem que não pôs os seus olhos e a sua esperança no dinheiro nem nos tesouros. O dinheiro muitas vezes corrompe. No evangelho do domingo passado, no evangelho de ontem, nosso senhor fala que nós devemos esgrangear amigos com o dinheiro da iniquidade. No sentido não de utilizarmos ou de buscarmos dinheiro, algo que seja iníquo, mas o próprio dinheiro, ele pode corromper o homem ao mesmo tempo, como pode santificá-lo. Grande parte dos homens se corrompem quando ficam ricos, quando conseguem certa quantia. Muitos outros têm como missão de vida conseguir bastante dinheiro e vão se empenhar de todos os modos para alcançar esse fim. Nós podemos colocar que temos uma missão ainda maior, não alcançar uma pequena quantia de dinheiro, não ter uma vida boa nesta terra, mas alcançar o tesouro eterno que está no céu, que é nos tornarmos co-herdeiro de Cristo. Aí sim, teremos a verdadeira riqueza, aí sim, estaremos para sempre na posse daquele que é a maior das riquezas, que é nosso senhor. A maior riqueza que pode existir é estar na graça de Deus. Então, Santo Henrique II, sendo educado na Alemanha, ali na Germânia, e tendo uma santa educação com o santo Jofgang, que foi um santo bispo, estamos falando aqui na passagem do século X para o XI, ou seja, na virada do ano 1000, teve uma santa educação junto à igreja e pôde ter o matrimônio com uma santa esposa, que foi Santa Conegundes. Nós poderíamos colocar aqui um santo casal como tantos outros que nós tivemos na história da igreja. Mais recentemente, o pai e mãe de Santa Teresinha do Menino de Jesus, Santa Zélia Guerrã e São Luís Martã, e nessa vida, tanto matrimonial como sendo rei, ele buscou empenhar sua riqueza a serviço de Deus e da igreja. Então, foi aquele que mais lutou para a evangelização do seu povo, aquele que mais lutou para que pudesse ser edificado igrejas, mosteiros, conventos, tudo aquilo que levasse as pessoas à prática da religião. Então, essa é a verdade. Um dos modos que nós iremos nos santificar, na verdade, poderíamos dizer que é o principal, é o servir a Deus. Então, todos nós temos que buscar no nosso coração servir a Deus. Se colocar como servidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque muitos querem a total independência. Querem viver uma vida como se Deus não existisse, ou fazer o mínimo para ganhar o reino dos céus, vivendo uma vida totalmente dependente de Deus e da igreja. Às vezes não se importam, não percebem aquilo que a igreja passa, os tempos em que a igreja vive. Até os próprios tempos litúrgicos, a quaresma não faz diferença alguma para aquela pessoa. Ela vive uma vida totalmente diferente, totalmente dependente do que vive a igreja. Então, para sermos santos, temos que viver com a igreja e com o espírito de servidão. Servir a nosso Senhor Jesus Cristo, porque antes de nós o servirmos, ele nos serviu. Ele se fez homem. São Paulo diz que se colocou à semelhança de escravo e servindo-nos, morreu na cruz para nos salvar. Então, para conseguirmos a salvação, essa retribuição, a obra salvadora de nosso Senhor. Muitas vezes, essa palavra servir, ser servidor, ser servo, escandaliza algumas pessoas que estão iniciando uma vida espiritual. Não é, padre? Eu vim na igreja para ser livre e não para ser servo. Mas a verdade é que aquele que não serve a Deus se tornou escravo do pecado. Quem busca servir a Deus em todos os dias de sua vida, vai experimentar a verdadeira liberdade. Que é a liberdade de estar na graça de Deus, de ser filho de Deus, de estar junto ao Divino Espírito Santo. Porque a morte, ela é presente para todos. Tanto para os bons e que buscam a santidade, quanto para os ruins que buscam o pecado. A morte chegará para todos. Porém, só é livre quem busca Deus. Por quê? Porque Deus venceu a morte. Deus alcançou para nós a salvação. E nosso Senhor dizia, grande, há então amigos com o dinheiro que muitas vezes produz a iniquidade. Com o dinheiro que é inico. Esses amigos, nós falávamos ontem, são, em primeiro lugar, os santos. As obras santas. Todo aquele que deposita a sua esperança em Deus e ajuda e financia as obras de Deus, Deus o auxiliará. Deus vai vir em seu auxílio. Deus vai lhe recompensar. Deus não vai esquecer as obras que cada um de nós realizamos. E é interessante que nosso Senhor fala que até um copo d'água terá um grande valor no momento da nossa morte. Um copo d'água dado a um pequenino dado a alguém com toda a caridade. Deus vai olhar essa obra que nós realizamos. O segundo ponto que nós temos que auxiliar, além de ajudar os santos, vai ser também ajudar os pobres. E Santo Henrique, de modo particular, junto da sua esposa, foi um exemplo. Buscou se utilizar do poder que tinha, da influência que tinha, do dinheiro que tinha, para praticar uma verdadeira caridade. Sendo rei, não precisava se promover. Muitas vezes, algumas pessoas vão buscar realizar a caridade, mas buscando se promover, buscando a propaganda de si. Como rei, não tinha necessidade disso, mas tinha um coração profundamente bondoso. Buscava em tudo, seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o exemplo arrasta. Rei e rainha, vivendo uma vida de santidade, poderemos colocar que converteram a Alemanha. Buscaram ali, evangelizar todo aquele povo. Que Deus possa realizar em nós, com a intercessão desses dois santos, uma vida de santidade. Para sermos exemplos, não para um reinado. Se bem que uma pessoa que vive uma vida de santidade pode santificar uma nação. O seu exemplo vai sim arrastar milhares e milhares de pessoas. Mas, sobretudo, aqueles que estão mais perto de nós. Aqueles que nós temos contato. Aquele que, às vezes, praticamos a caridade diariamente, é para com esse que nós temos que dar o testemunho da nossa fé, do amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Henrique, então, vivendo uma vida de rei, teve inúmeras dificuldades. Tribulações na família, muitos querendo o seu cargo, incompreensões até pelo lado, por parte da igreja. Alguns bispos, ao ver que ele, como rei, tomava à frente a obra de evangelização, sentiam, de certo modo, ciúmes. Queriam destroná-lo, queriam colocá-lo como alguém secundário no governo do reino. Mas, em nada, abalou a ele. Muitas pessoas, às vezes, querendo não fazer a obra de Cristo, mas a sua obra, vão ser um empecilho para as ações que nosso Senhor quer realizar através de nós. Isso não nos deve desanimar, pelo contrário. Nosso Senhor disse, no mundo, nós haveremos de ter tribulações, até para praticar o bem. Mas, coragem, nosso Senhor venceu o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.